Vem cá, faz aquele jeito, faz a tua força, e deixa o amor falar, o que te dá de ser será. Vem cá, faz aquele jeito, faz a tua força, e deixa o amor falar, o que te dá de ser será. Vem cá, faz aquele jeito, faz aquele jeito, faz ele seja.